Com a participação dos investigadores e cães do NOC em Pato Branco, foi possível prender em flagrante seis pessoas e apreender 22 quilos de maconha, crack e cocaína. Em uma segunda ação, nas últimas horas, durante fiscalização a um ônibus de passageiros, a Canó Vieira, cão farejador do NOC em Pato Branco, localizou 3 quilos de cocaína em pó e 500 ml de cocaína líquida, uma variação mais rara da droga. Uma mulher foi presa pelo crime de tráfico de drogas. No mesmo ônibus, ela localizou mais uma porção de cerca de 150 gramas de maconha, o que resultou na prisão em flagrante de mais um homem. Confira o vídeo em que mostra o teste positivo para cocaína líquida feito pelo NOC em Pato Branco. Positivo para cocaína, cocaína líquida. Primeira apreensão do NOC de cocaína líquida. Positivo para cocaína líquida. A CIDADE NO BRASIL